Bem, irmãos, durante essa semana eu estive vendo um vídeo de um rapaz que compareceu em um programa de TV que citou que as pessoas de panorão levavam farofa para o balneário local. Eu creio que houve falta de habilidade nas palavras. Aliás, o rapaz estava até muito nervoso. Mas isso deu margem para muitas críticas. Nas redes sociais, uns criticavam, outros dava razão, mas a grande maioria estava criticando o rapaz que dizia que eu falei. Mas você fala, peraí, não é clínico. Eu mesmo, já levei muita farofa quando eu não tinha casa em Paragrante, mas estava muita farofa. Mas as coisas mudaram, no contexto geral, e eu parei e levei a palavra. Mas os preços, inclusive, nas cidades de Paragrante, eles são exorbitantes. Os comerciantes abusam. Eu tinha um cliente, nesta mesma cidade, que uma vez me falou que o pessoal não estava comprando. Primeiro que não se compra, foi o que eu falei para ele. Primeiro que ninguém compra, ela não arrepaga essas coisas na época de verão. O pessoal não quer falar, o pessoal quer mais repartar, quer se divertir, quer curtir. E segundo, eles estavam estrapolando nos preços. E ele argumentou comigo que a padaria aumentava o preço quase um novo. Pão, mas o que não se esquece, é que a padaria, ela vem do generalismo, e o principal dela é pão, e pão dá pouco lucro. O chamariz é o leite, são aios frios, não é? Isto é chamariz. E foi o que eu argumentei com ele também. Agora, eu estive lendo também nas redes sociais, nada com problema, né? Existe, por exemplo, os comerciantes lá do Balneário, aliás, eu quero aproveitar lá para mandar um abraço para o Luís Caprito, comerciante também lá do Balneário. Esse comentário é que os comerciantes estão estrapolando, comprando uma cerveja, eu não sei quanto custa, uma latinha, dois reais, não chega a dar dois, cinco anos. Se você for morrer no supermercado, o tempo que está parece que eu vi 1,49, não dá o terceiro custo. Mas é claro, eu não vou deixar de pagar dois reais, porque uma cerveja não é o caso meu, porque eu não bebo. Mas se eu bebesse, que também não seria vergonha nenhum eu beber, eu não iria tomar. Eu iria lá no supermercado, comprar, botava na minha geladeira, na hora que eu fosse lá para o Balneário, eu colocava, como vocês verem na foto, essa foto é do portal regional, na foto vocês estão vendo, o pessoal levando lá a sua geladeirinha, né? do seu corpo, está certo. Por quê? A situação está brava. Os comerciantes precisam ter mais consciência. Vejam, vou dar uma liçãozinha para vocês. Quando você vende mais, você pode reduzir a margem de lucro. Então, se você vende mais, por exemplo, uma cerveja por dois reais, é o preço da praça. E você quer vender a sete, você vai ter um lucro de cincrentes, né? Porque existe outro lucro, desculpa. Mas esse lucro de cinco, ele vai ser limitado ao número de vendas. Então, se você vender por dois cinquenta, três, porque tem os três transportes, essas coisas todas, né? Se você vender por dois cinquenta, três reais, você vai vender às vezes triplo. Então, seu lucro, em tese, vai ser maior pela quantidade. É por isso que você pega o papel de mênico, por exemplo, ele vem com quatro, oito, ele não vende um. Ou melhor, é obrigatório vender um. Não, deixa bem claro. Quem quiser se dirige ao supermercado, ele só quer um. É por isso que outros produtos, eles procuram sempre colocar vários produtos em embalagem só. Então, é esta a jogada. Então, os comerciantes do panorama, não só de lá, como outros, devem se continuar com o seguinte. Cliente tem preço, qualidade e atendimento. E muitos deles deixam a desejar uns três ítems. Uma cidade que quer atrair turistas, ela não coloca, por exemplo, o preço de um fioste por oitenta reais. Oitenta reais, né, irmão? Eu não vou te dizer igual ao hotel. Mas você vai em um hotel com um casal, você paga oitenta reais. Ou melhor, quarenta reais anteriores. Mas você dá uma plantada lá. Não, eu estou fazendo dois, deixa de setenta. E você ainda tem café da manhã. Só que tem ar condicionado, né, tem ali estacionamento, que também é pago lá dentro do balneário, né, e você tem também outras botomias, legalias e coisas assim. Então, comércio de prestação de serviços, tem que ser mais conscientes, comerciantes, prestadores de serviços. Há pouco tempo, eu estive dentro de um casal, com esse dinheiro, moradores em Panorama, eu não vou citar o nome, questão de ética. Eles estavam comprando em um grande supermercado, mas eu vejo vários, muitos, muitas pessoas. Não é só de Panorama não, em várias cidades. Há pouco tempo que eu estou aqui na região, conheço muita gente, muita gente mesmo. Talvez mais do que quem mora em Panorama eu conheço. de lá. Então, essas pessoas, esse casal, eles estavam comprando aqui, e quando eu fui cumprimentá-los, o marido falou, não, eu sempre compro aqui. Todo mês eu venho comprar aqui. Mas a mulher, que deveria incentivar o comércio, é claro, ela estava dela, tem que fazer isso mesmo. Ela estava comprando aqui, e ela achou que era uma bandeira, até porque ela pertence a uma entidade, não vou citar qual. Então, ela tentou aliviar. Não, quando a gente está aqui, a gente aproveita para comprar. É, valeva, valeva. Mas esse homem está certo, o senhor está certo. Porque, como eu disse, qualidade, preço e bom atendimento. Então, Cristo afogenta, preços altos afogenta as pessoas da cidade. O senhor Luiz Carlos Henrique da Cunha deveria até verificar? Eu não sei, com certeza, se é lícito cobrar entrada de veículos, se é lícito cobrar por uso, né, de aparelhos, de quiosques, essas coisas, é porque eu tenho certeza de vocês. Eu não sei. Não sei, também não quero muito saber disso, entendeu? Porque eu vou parar de bater em tese, bater nos políticos, agora os velhadores estão morando em geral e está tudo alegre, né, e despertando essas coisas. E eu não sou de Pernambuco, como em todas as cidades. Porque a Ana Leitabal, eu não quero que ninguém diga que estou aproveitando para derrubar ou construir algo. Mas, tenham consciência. Porque, senão, vocês não vão vender peças para veículos, que a grande maioria é consumida em cidades maiores, contra a Senna, que é a mais próxima, assim, em termos de comércio, né? E tem mais. Como eu diria, mais comércio, né? Então, muita gente sai de Pernambuco, não sai de Pernambuco, como de Paulo e Sérgio, tem um amigo Chico lá de Paulo e Sérgio, Chico não é quase que sinônimo, né? Mas ele vem comprar aqui em Graçona. Tenham consciência. Reduza a sua margem do núcleo e arasse. Não deveria fazer uma reunião. Arasse era o Alexandre. Já confunda o Alexandre com o Alexandre. Não perdoe, Ricardo. 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 Reúne-se, pessoal. Não bota na cabecinha deles. E a pareça não vai levar a ninguém a lugar algum. Amanhecendo novo, sem medo da verdade. A pareça não vai levar a ninguém a luta.